Oi gente, tudo que é de graça? É muito bom, né? E nesse vídeo eu trago um verdadeiro colírio pra quem trabalha com edição de vídeo. Cara, é sem explicação e futuramente ele vai ser o favorito da página de vocês aí, do navegador de vocês. Esse site se chama Mixkit. Lá você vai encontrar efeitos sonoros, músicas sem direitos autorais, vídeos, leitardes. E, cara, é sem explicação esse site. E pra quem não me conhece, me chamo Napoleão Paulo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu queria pedir muito, se você não me segue lá no Instagram, que você me siga lá. Lá eu posto coisas a quais eu não posto aqui no canal. Queria muito pedir pra vocês deixarem o like aí. E, aliás, esse like aqui que tá mostrando aqui embaixo pra se inscrever, eu já tirei lá do site do Mixkit. Você também pode estar tirando lá e personalizando da forma que você quiser. Então, sem muitas delongas, sem muitas delongas, né? Vamos pro vídeo. Pessoal, olha esse site, cara. Esse site é perfeito. Esse site você vai encontrar vídeo, músicas sem direitos autorais. Isso é muito importante pro canal. Efeitos sonoros de graça. E aqui vai ter modelos pra Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro e DaVinci. Mas, vamos lá no Premiere. Eu vou mostrar uma coisa que até eu tirei aqui. Que é, se você não deixou o like aí, já deixa o like pra fortalecer. Foi esse daqui, gente. Olha isso. Totalmente de graça e personalizado. Mas, isso não interessa. Vamos mostrar na prática. Depois, vocês vêm aqui e pesquisem com calma. Vamos pesquisar uma coisa legal. Vamos pesquisar pro... Pro pássaro. Eu acho que... Opa, perdão. Ele é em inglês, pessoal. Eu coloquei aqui no tradutor. Vamos pesquisar pro Bird. Bird mostrou. E vamos escolher aqui um... Ah, vou escolher esse daqui mesmo. Pra mostrar pra vocês. Pra vocês baixarem 180 pixels, vocês têm que se inscrever no site Evanto. Mas, eu vou baixar em resolução baixa mesmo. E olha a facilidade, pessoal. Olha a facilidade. Vou baixar aqui na área de trabalho. Criar uma pasta aqui. Nova pasta. E colocar Mix Kits. Salvar. Pessoal, beleza. Baixou o vídeo. A gente vai pesquisar por quê? Efeito sonoro. Nós vamos pesquisar sobre Bird também, né? Porque nós baixamos o vídeo de pássaro. Por que não pesquisar música de Bird? Por que não pesquisar efeito sonoro de Bird? Puta aí, velho. Esse aqui mesmo. Olha a facilidade pra você baixar o download. Olha pra você fazer o download. Que prático, pessoal. Área de trabalho. Aqui, opa. Mix Kits. Vamos salvar lá na pasta mesmo. Com o programa aberto lá no Premiere. Eu vim só pra mostrar esse detalhinho. Vocês vão exportar o arquivo. Qual que eu... Ah, vamos... Perdão. Vamos procurar uma música também. Porque... Um vídeo sem música acaba ficando sem... Sei lá. Uma trilha. Vamos pro... Essa aqui mesmo. Perfeito. Perfeito. Olha a facilidade, cara. Pra você abaixar isso daqui. Perfeito. Galera, olha a facilidade pra você baixar. Então, vamos lá no Premiere. Com o Premiere aberto. Vamos exportar os arquivos. Cadê o área de trabalho aqui? Mix Kits. Mix Kit. E vamos. Opa. E vamos exportar esses arquivos aqui. Porque... Cara, é sem explicação esse site. Eu conheci ele agora. E eu vim compartilhar com vocês. Eu queria pedir muito se vocês não deixaram nenhum comentário. Ou uma curtida que deixasse aí. Vamos... Vamos importar ele aqui. Eu quero importar só... Deixa eu só ver em mão do P. Esse áudio aqui mesmo. E... Uma musiquinha, né pessoal? Vamos deixar a trilha aqui. Aqui é só pra mostrar a vocês, galera. Vou deixar aqui a trilha aqui. Mais ou menos aqui. E vai começar assim. Olha isso. Opa. Não vamos. Vocês tem noção que isso? Isso é um verdadeiro colírio. Pus olhos. Quem edita... Quem edita vídeo, cara. Não. E aqui, pessoal. Vocês vão encontrar muita e muita coisa. Sério mesmo. Sem explicação. Esse site... Esse site é um... Vai ser um dos meus favoritos. É tantos que eu já salvei aqui na barra de favoritos. Olha aqui pra vocês verem. Cara, e... Essa é a explicação. E aqui você encontra de tudo. Tudo, de tudo, de tudo mesmo. Bom, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. E se você não deixou o teu like ou deixou o teu comentário ainda. Deixa aí. Se inscreva. Compartilhe se puder. É isso. Tamo junto. Sim. Acredite nos seus sonhos. Falou. Tchau. 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 E lá. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí